Diz que não existem evidências científicas sobre o uso medicinal da canábis, não conhece a doutora Maria Tereza Jacobi, uma das palestrantes aqui do Congresso Brasileiro da Dor. Então, hoje minha palestra foi exatamente sobre esse tema. Porque existe muita polêmica, ah, a canábis é bom pra tudo, existe evidência de que ela realmente funciona. Então, assim, existem evidências clínicas, sim. As evidências clínicas em tratamento da dor são as que têm mais publicações. Nós temos uma revisão realizada em 2015 pela doutora Whittin, que fez revisão em todas as patologias. Esse estudo, pela sua seriedade, pela sua complexidade, foi escolhido pela National Academy of Sciences Americana pra um livro, um documento que eles lançaram, mostrando em quais patologias existiriam evidências científicas. No caso da dor, foi utilizado a revisão de 28 estudos com mais de 2.400 pacientes e a conclusão foi de que existem evidências de moderada qualidade para o tratamento da dor crônica no adulto. De 2.000 pra cá, os estudos têm avançado cada vez mais. Lógico que são necessários estudos de mais alta qualidade, mas o que nós temos hoje em dia já sustenta a utilização da canábis como medicação coadjuvante para inúmeras patologias refratárias e tratadas a tratamentos convencionais. E o Brasil é um dos grandes produtores de conteúdo científico sobre canábis e seus canabinoides. Sem dúvida, desde o ressurgimento da canábis na década de 70, nós já tínhamos o doutor Carline aqui, que é um marco na canábis no mundo todo, fazendo pesquisas sobre o uso da canábis em doenças, da canábis de uso médio. Nós continuamos como um baluarte de pesquisa. Os estudos realizados no Brasil, na Universidade Ribeirão Preto, por exemplo, têm um peso e um reconhecimento internacional muito grande e provavelmente, no mínimo na América do Sul, na América Latina, nós somos os maiores produtores de estudos científicos de qualidade que comprovam isso. Ciência, pesquisa, informação. Quero acompanhar o conteúdo completo aqui da Conferência Brasileira de Dor. Não deixe acompanhar o portal Canábis e Saúde.